Olá a todas, eu sou a Ana Nunes do Floresta de Livros e hoje, para variar, volto com mais uma tag. A tag de hoje é As cores dos livros, que foi originalmente inventada pelo Books with Dylan, eu vou deixar o link lá em baixo, e foi traduzida por português pela Catarina do Páginas Encadernadas. Então, a tag As cores dos livros consiste em escolher, em primeiro lugar, uma cor e retirar da nossa estante todos os livros que tenham essa cor predominante na capa. A cor que eu escolhi, é assim, eu tive um bocado de dificuldade, porque se eu escolhesse cores como o azul ou o verde, eu teria muitos livros para colocar aqui. E se eu escolhesse cores como o vermelho ou o laranja, eu teria poucos livros. Por isso, eu escolhi uma cores mais ou menos intermédia, tive que olhar bastante e pensar bem. E eu escolhi o amarelo, ainda assim ficaram muitos livros, mas, pronto, ficou mais ou menos em conta. Então, eu vou-vos mostrar os livros todos da minha estante em amarelo, em primeiro lugar, e depois vamos à parte seguinte da tag. A arte da guerra do Sun Tzu A utopia de Thomas Moore As viagens de Gulliver de Jonathan Swift Samarkanda de Amin Malouf Loucos Encontros de Amélie Jovel Romance clandestino de Cristina O'Connor A Sombra sobre Lisboa Uma antologia Esta cor não é bem, bem, bem amarelo, mas também não é verde, portanto, não sei muito bem. Eu escolhi, porque é mais ou menos amarelo. Moderato Cantabile de Margarito Duraz Cidade Proibida de Eduardo Pita Siddhartha De Herman Hess O Barão Trapador De Italo Calvino Terné e Noite De F. Scott Fitzgerald Prausa O Assobiador Onde é aqui A Aparição de Virgília Ferreira A Joia Culta De V.C. Andrews A Liga dos Cabeça Vermelha A Aventuras de Cheryl Combs 3 Do Sir Arthur Conan Doyle O Homem do Lábio Torcido A Aventuras de Cheryl Combs 2 De Arthur Conan Doyle Sex, Lies & Online Dating De Rachel Gibson Sunshine Da Robin McKinley O Chalet de Cork De Keith Durantes O Alquimista Do Paulo Coelho Tem aqui um bocado de amarelo à frente E tem aqui um bocado de amarelo atrás Agora também tem um de vermelho Goose Chase Da Patrice Kindle O amarelo não é a cor predominante Mas sinceramente a capa não tem uma cor predominante Eu acho que a cor que cheira mais a tensão É mesmo o dourado Do cabelo Do amarelo Por isso Romance de Genji Em que a cor é o preto e o amarelo Mas acho que o amarelo é o que chama mais a tensão O Filho das Sombras Da Juliette Marie Lear É igualmente Eu acho que o amarelo é a cor que chama mais a tensão Embora aqui as cores mais predominantes Sejam assim pós-verdes e cinzas Mas eu acho que a mais chamativa É que a capa é o amarelo A Cidade de Ouro de John C. Wright Venom de Joanne Brady Color Promise de Janet Daly Dark Lover de J.R. Ward Herbert West reanimador de H.P. Lovecraft O Prazer Mais Escuro de Jenna Showalter A Rendição Mais Obscura de Jenna Showalter também Aqui amarelo também Aqui atrás The Time Machine do H.G. Wells Voodoo Girl de Eva Dias Costa Isto aqui é o amarelo torrado Os livros que douraram o meu pai O Afonso Cruz E A Vida na Porta do Fregorífico Daly Squippers Aqui é na frente É uma mistelária de cores Mas aqui no livro todo Tem uma predominância Bastante de amarelo Estão os livros aqui Todos Dourado e torrado Amarelo, dourado e torrado Pronto Agora a segunda parte é A segunda parte era mostrar os livros Todos com a cor que eu escolhi Depois a terceira é Separa os livros lidos dos livros por ler Vamos a isso Pronto, os livros já estão todos separados Entre os livros e os não livros Por isso eu vou vos mostrar Aqui as espinhas Estes são os livros É uma pilha Um bocadinho mais pequena Do que as não livros Este É a primeira parte dos livros Dos não livros Desculpem A primeira parte Eu vou vos já mostrar a outra parte Esta é a segunda parte Dos não livros Quatro Dos Que tens por ler Qual queres ler mais? E eu tenho que dizer Que é O Filho das Sombras Da Juliette Marie Lear Porque eu já li o primeiro Este é o segundo livro Da trilogia Seven Waters E Que agora não é trilogia Acho E eu li o primeiro Adorei E portanto Quero muito ler o segundo O Filho das Sombras Dos livros lidos Qual é o teu favorito? E Aqui Também não há que enganar A Sunshine Da hora não vem No máquina de mim Que está na minha lista Dos livros favoritos Seis Qual o livro Que tem a tua capa favorita? Dos Todos Lidos E não lidos Ora Neste caso Vou dar a mesma resposta Que dei Numa das outras tags Anteriores O livro está aqui Incluído no amarelo Que é O Romance de Kenji De Murasaki Shikibu Ainda continua a ser Uma das minhas capas favoritas Eu vou tentar desviar Isto que eu lhe mostrei Aqui Pronto É E de todos os livros amarelos Não deixo absolutamente nada A não ser Que talvez a protagonista Seja loira Suponho eu Que pode terem uma loira A casa Consegue ser mais genérica Ainda que estes Livros aqui Que eu até acho Bastante engraçados Então Se tivesse de escrever Uma que goste menos Seria esta Oito Um Um livro Que queiras comprar Da mesma cor De este Do amarelo Neste caso E eu escolhi O Desconhecidos Do Taichi Yamada Que é um livro Vou deixar aqui Em mais Alguns Que é um livro Que eu já tenho curiosidade De ler há bastante tempo Mas ainda não tenho Na minha Estante Nove Um objeto Que esteja Perto de ti Com a cor escolhida Ora E eu escolho O sempre presente Pedi-lampo Amarelo Douradinho De 2007 E pronto Termina assim Mais uma tag Desta vez a tag As cores dos livros Espero que tenham gostado Estejam à vontade Para fazer a tag Eu vou deixar os links Lá em baixo Se quiserem Participar Juntamente com A lista De Das instruções Espero que tenham gostado E voltem sempre Até a próxima Tchau